É minha gente, nós estamos aí numa segunda-feira bastante movimentada, que antecede a Gamescom, que vai acontecer nessa terça-feira às 15 horas, e a empresa da vez que soltou mais um vídeo com novidades do seu jogo é a Ubisoft, com Assassin's Creed Shadows, jogo que tá bastante tempo sumido aí, desde a Summer Game Fest, se eu não me engano, que eles não trazem mais nada do game e tal, e eles publicaram no seu canal ali um vídeo com novidades do game que a gente vai conferir agora. Saudações deles, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Amarelo do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o biolo.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo, mostrando novidades de Silent Hill 2 Remake. Teve trailer de história e também um vídeo de preview da IGN que jogou 3 horas do game recentemente. Tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, porque eu já tô aqui no canal da Ubisoft, o canal oficial deles, com esse trailer chamado Uma Dupla, Dois Estilos, de por volta de 6 minutos aqui e tal, com legendas ativas. Verifiquei no Ubisoft Brasil, mas não tá disponível lá ainda, então a gente vai conferindo aqui com legendas mesmo. Vamos que vamos, mais novidades de Shadows pra gente. Episódio 1. Episódio 1. Episódio 1. Era muito interessante trabalhar com protagonistas duplas e desenvolver esses dois personagens como indivíduos porque realmente tivemos a oportunidade de explorar essa era e jogando essas duas perspectivas diferentes Certo Protagonismo duplo, hein? Nao é a furtividade e Yasuko é a força, né? É a brutalidade, vamos dizer A Blade in the Shadows A Shinobi, Naoe, é a filha imaginada de um legendário Igen Shinobi, Fujibayashi Nagato Fujibayashi Nagato E ela está bem protegida por muitos dos horários da guerra que estão acontecendo em outras partes do Japão Então essa vai ser a sua primeira gosto real do que está além E tem um impacto profundo na ela Hum, marinheira de primeira viagem Hum, legal Ó, a melhor assassina de todos os tempos Ó, a melhor assassina de todos os tempos É uma forma principal para a Shinobi Específicamente Então, o que isso significa À noite Você tem que ler o ambiente E esconder os poquets de Shadows Que são naturalmente No mundo E isso afeta como os NPCs podem te ver E se eles podem te sentir Que doideira O que nós queremos que o jogador tenha experimentado é o sentimento de ser o Predator Então você se sente como um ninja Você pode romper a luz e eliminar as Shadows E você está jogando no bairro com a base física Então a stealth é mais rica do que nunca E você realmente sente que ela é como a Blade in the Shadows Doideira A arte do combate É realmente sobre dictar como a combate vai E para isso Nós criamos uma mecânica Que chamamos de ataque de postura Que ele pode chamar no ataque E então ele pode lançar o ataque Para fazer uma grande quantidade de damage E tirar alguém O Yasuke é muito, muito forte Ele pode barcar por Enforçar as ruas Ele pode levantar objetos que o Naue não pode Mas isso significa Que ele é um pouco lento Comparado com o Naue Nossa Senhora O ataque Na terra É onde ele brilha Um ataque de postura que o Yasuke tem Eles explicaram Mais forte juntos Nossa, olha essa ambientação, cara Nós temos dois personagens que têm um estilo de gameplay Então, em cada situação, em cada momento de gameplay Que você vai encontrar Você realmente precisa pensar em tudo De essas duas perspectivas O sangue deve ser pagado em sangue, Yasuke Nós sempre queremos respeitar a escolha do jogador Então, você pode fazer questões com qualquer personagem Então, se você é Yasuke Você joga com a habilidade Mas também com a habilidade A mesma coisa com o Naue Cada personagem tem suas próprias habilidades Mas também Eles podem afastar diferentes armas Então, não é só sobre stats É sobre competência de jogador Para realmente entender Como a mecânica funciona Eles têm diferentes habilidades Eles têm diferentes habilidades Eles têm diferentes HP Eles têm diferentes equipamentos Então, eles são muito únicos E eles têm um grande equilíbrio De duas fantasias de jogador Então, a gente vai precisar pensar bem Nos tipos de missões que a gente vai engajar Qual a gente deve utilizar, né? Exatamente difícil de entender Nosso protagonista é a distinção E o fato de que eles não overlapam Narrativamente, eles têm objetivos comuns E eles estão alinhados com o que querem fazer Mas a forma como eles vão fazer É rastamente diferente Às vezes, jogando Naue Mesmo se você é muito bom Você vai tocar uma ponte E algum inimigo vai citar a sua assa E você vai dizer Você sabe o que? Deixe-me mudar E o mesmo é verdade para Yasuke Às vezes, você vai ter um set-up Com alguns inimigos Que estão altos Que você não pode chegar E você tem que dizer Você sabe o que? Deixe-me mudar para Naue E ter esse push-pull Que os jogadores Podem ter experiências Que carácteres são bons Em que situação Isso nos dá Muitas levas Para jogar com E tentar Bricar o molde Eu acho que É a coisa mais fantástica Que nós conseguimos Com nossos protagonistas De uma perspectiva de jogo Isso é da hora, tá? Cara, muito legal isso, viu? Tudo isso que eles explicaram Para a gente aqui agora Dessa dinâmica Da utilização dos dois personagens, né? E eles já colocaram aqui Para a gente Que nós teremos sim Missões scriptadas De uma forma que Se a gente jogar com a Naue A gente vai se ferrar Por conta dos personagens Mais brutais Mais fortes E tal Com armaduras Coisas que ela não consegue penetrar, né? Com o moveset que ela tem As armas que ela tem Então a gente vai ter que optar Por jogar com o Yasuke Em certos pontos Da mesma coisa o Yasuke, né? Porque Pelo que eles já explicaram Para a gente O parkour É uma opção somente Para a Naue O Yasuke Ele é pesadão E tudo como a gente até viu ali Ele pulando de um telhado no feno, né? Ele acabou regaçando o feno todo Se machucando no chão e tudo E... Tem oponentes, né? Com armas de fogo Que eles explicaram nos telhados Que o Yasuke não vai conseguir alcançar Então ele vai sofrer para caramba, entendeu? Ele vai acabar morrendo no processo Até tentar chegar no cara e tal E aí é um ponto Onde a Naue entra Então... É... Essa questão da gente ter que pensar Estratégicamente, assim Em cada missão Que a gente utiliza Ou até mesmo durante essa missão A gente poder alternar esses personagens Acredito que em missões de história, né? Específicas de cada um A gente não vai poder, obviamente Mas tem certas missões Que a gente deve poder trocar entre eles, né? No meio do caminho Missões secundárias Atividades que a gente estiver fazendo e tal Encontrando certos tipos de inimigos Sejam brutais Ou até mesmo em cima ali No topo dos telhados Isso vai ser bem interessante, cara Essa questão dessa dinâmica Que eles estão trazendo aí Para os dois personagens Só sei que eu estou bem Interessado, cara Eu estou muito ansioso Poder jogar o jogo De verdade De verdade mesmo A ambientação está bem legal Eles explicaram algumas coisas Relacionadas à furtividade também Que vai ser uma das melhores Que eles produziram até hoje De todos os Assassin's Creed, né? Muitas opções para a Naui se esconder E tudo As mudanças climáticas também Vão alterar a forma como ela se esconde Dos inimigos perceberem ela também Olha só que legal A sombra, cara A iluminação entrando dentro da casa E... Mano Muito, muito, muito da hora Estou muito ansioso de poder ver mais Do Assassin's Creed Shadows E principalmente Jogar o jogo, né? Então, agora eu quero muito saber A sua opinião aí Querido espectador Que está assistindo O que vocês acharam De tudo isso que foi mostrado aqui para nós? Vocês curtiram esse gameplay? Vocês curtiram Todas as informações que foram passadas? Até mesmo o parkour, tá? Que eles mostraram aqui para a gente Tinha saído um trechinho há pouco tempo Que parecia bem estranho O parkour da Naui, sabe? Ela pulando assim Estava meio lento no ar e tal Mas nesse trechinho aqui Que eles mostraram para a gente Deste vídeo Parece que já foi aprimorado, entendeu? Está condizente com a velocidade Que ela está andando Que ela está correndo e tudo ali, entende? Então, bem legal Deixa aqui embaixo nos comentários Suas opiniões Eu vou adorar ver de cada um E, novamente, não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Para a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão para todos vocês aí Até mais E... Fuemos, meus amigos!